O governo pretende usar a reabertura dos bancos e lotéricas como exemplo para a retomada de outras atividades? Será feito algum monitoramento de como está funcionando para embasar futuras decisões? Foi o que eu citei há pouco, ela serve como exemplo sim, inclusive de como fazer. A Secretaria de Saúde emitiu uma normativa dizendo detalhamentos de como a ação deve ser feita dentro e fora das agências, como se faz a sepsia, equipamentos de proteção individual que os funcionários que auxiliam as pessoas devem utilizar para atendimento ao público. Então é uma situação especial sendo tratada por uma norma especial. A gente sai do trivial das agências, sai do dia a dia, inclusive de coisas que não seriam nem competência delas fazerem para a gente estabelecer um ordenamento que diga que elas devem fazer sob pena de não funcionarem. Então isso está funcionando e é dessa mesma forma que a gente acredita que pode funcionar com outros setores, se a gente estiver alinhado com o setor representado. A proposta inclusive é discutida, debatida com o próprio setor produtivo, que encaminha, faz um contraponto. Quando a gente chega então num consenso da aplicabilidade prática daquelas normas de restrição, normas sanitárias, enfim, normas de proteção individual, a gente então fecha a questão podendo abrir então para novas atividades. O que nós temos a partir de amanhã é sete dias de quarentena, sete dias para ficar em casa e nesse período nós vamos discutir com todos os setores.